Você viu que a César confirmou três mortes de pacientes em Curitiba. São pessoas que morreram sábado, domingo e ontem e que só foram confirmadas hoje. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, hoje não foram registradas mortes na capital. Nós voltamos a conversar com o Tony Casagrande. Tony, quantos novos casos confirmados aqui em Curitiba? Ana, são sete novos casos confirmados hoje em Curitiba. E essa é uma notícia boa, porque esses sete casos são praticamente metade da média diária, que tem sido de 15 casos novos. Em Curitiba, há 658 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 135 casos estão em investigação. Outros 1.433 foram testados e descartados para a Covid-19. 487 pacientes se recuperaram da doença na capital. Desde o início da pandemia, em 11 de março, 179 pessoas precisaram de internamento. Hoje, são 57 em tratamento nos hospitais, sendo 30 em UTIs. Nove delas precisando de ventilação mecânica. 26 pessoas já morreram em Curitiba. A Secretaria da Saúde investigou 144 mortes em que havia suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Deste total, 137 não tiveram a doença como causa. Sete mortes ainda estão sendo investigadas até o momento.